o salve galera vamos aqui para um mais um game play por que que eu tô fazendo essa game play porque o meu cadê tá para aumentar né é mesmo é vamos ver se ele aumenta ó e se ele aumenta até agora nossa vamos ver se ele aumenta com esse esse volume né e baixar aqui o volume é deixar bem maritinho mas tá até até baixo e aí eu tô aí o que o cara ali né a nossa ps já levei um ps aqui que delícia e o cifrex muito bom a jogar contra um estrelinho né o meu primeiro que eu e um hszinho na cagada e aqui para o meio e outro hs na cagada opa e uma cravada aqui e agora se movimentar cara tem um cara aqui e a velha acertou miserável e aí filho da mãe É, veio na faca, mano. Que merda, Edu. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Ai, ai. Vamos que vamos. Só no bando, só no bando, só no bando. Ai, ai. Tô bem tranquilo. Acabei de jantar, então tô meio lento. Nossa. Que merda, hein? Não, não. Não tenho pistolinha. Ai, noob, velho. Cara, a tua sniper é melhor do que a minha. Tem mais bala do que a minha. Acertou, miserável. Nossa, senti um lag. Fizamos 8 barra 3. Ah. Esperar aqui. Zerou. Não vi. Eu sou burro. Errou. Por um triple kill. Jane killer. Errou. Errou. Boa. Deixa eles renascerem aqui. E morreu. Tô muito lento, mano. Por isso que eu tava dormindo, velho. Que droga. Vamos lá. 10 barra 4. Fragzinho de noob, mas... Tudo bem. Nossa. Head. Ele me coçando, velho. Que merda. Nossa. Cegando, hein, chato. Tô nem invadindo. Tô nem invadindo. Nem comecei a invasão. 15 barra 4. Nossa. Valeu. Tranquilo. A gente leva o top frag aqui? Acho que não. A gente leva o top frag. Ai, ai. Vamos lá. Nossa. Que lag, hein? a nossa tem uma travadinha que boa a 17 barra 5 que lixo hein e lixo a ver se é melhor oi 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 a mano vai na faca vai se lascar quatro 4, sai do meu meio, 2, 1, 0, recarrega, sai daqui. 3, 2, 1, 0, recarregou, não tinha um barracinho. Aqui para baixo, 5, 4, nossa quase PS, 3, recarrega. 5, 2, 1, 0, recarrega. Deixa os caras... 5, 2, 1, 0, recarrega. 5, 2, 1, 0, recarrega. Ah velho, foda-se. O cara veio na faca, se fode. 5, 2, 1, 0, recarrega. Ah mano, vai se lascar. O cara veio na faca, direto. O cara veio na faca. Vamos lá, vamos que vamos. O negócio é saber se distribuir. O negócio é saber se distribuir na sala. Rava, é mesmo? Ó, já tem um cara ali, não vai. Nossa, o maluco tá 44 barra 20 mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora meu time é bom. E foi! Nossa. Que som é esse? É um trem bom. 47 Beleza, então É isso pessoal, meu KD acabou de subir Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E vamos bater Vamos virar os 50 Sem resetar Sem nada Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei, se você não é inscrito no canal Se inscreva E é isso pessoal, vou ficando nessa E até a próxima Falou